E aí pessoal, esse é o último Top 5 do ano, estarei aqui gravando com vocês e eu selecionei algumas perguntas que vocês mandaram pra deixar preparado pra esse fim de ano, pro ano que vem, já terem uma noção de o que acontece no México, o que acontece no jogo então eu separei algumas boas perguntas e venha acompanhar comigo aqui O Wagner Tomazone perguntou Wagner, respondendo essa pergunta A primeira questão dos assassinos não terem entrado tanto no meta ainda é por conta da Master de Tank que fez com que os tanques aparecessem mais no meta É muito difícil você utilizar um Zed ou algum outro assassino assim, melee como questão do Talon contra um tanque da Top Lane, né? Por causa de Maokai, por causa de Nautil, são campeões bem resistentes e eles conseguem acabar muito com o potencial de teamfight desses campeões E até o potencial de split push, que eles conseguem aguentar a investida dividida dos campeões assassinos E além disso, hoje os Magos de Controle ainda tem um espaço muito grande no meta Algumas alterações estão sendo feitas, como a alteração recente no 6.24 no seto de Relay, são alterações que podem deixar que os Magos de Controle caiam um pouco de prioridade Para que assim os assassinos se tornem escolhas interessantes Então, com os tanques no Top e com os Magos de Controle tendo um grande espaço ainda no meta, é difícil você ver um assassino entrando no jogo A próxima pergunta é do Poleto e ele perguntou Nesse meta de Top e Tank, em qual situação devo usar cada um deles? Pop, Nautilus, Maokai e Tankate Com relação aos campeões da Top Lane, Pop, Maokai, Nautilus, cada um tem uma função específica Eu vou comentar um pouco delas e um pouco também da Lane Phase A Pop consegue ter uma Lane Phase boa contra quase todos os tanques E ela também tem uma boa Lane Phase contra Jace e Fiora Que são campeões que ainda podem aparecer nesse meta por conta da fase de rotas Ou pela vantagem que eles têm quando correr no jogo em cima dos campeões tanques O Maokai é um campeão que você utiliza quando você precisa de um Hard Engage O Flash W do Maokai é certeiro, é um Point and Click que a gente diz no jogo E é uma situação em que você consegue pegar o carregador muito facilmente Então, o Maokai é quando você precisa de um Engage mais certo O Nautilus, ele traz um pouco mais de controle de grupo E ele é um bom Match Up contra Pop no começo da rota Então você pode utilizar o Nautilus quando você quer ter um Counter Uma vantagem, um pouco de Push contra Pop Ou quando você quer ter um campeão com um pouco mais de controle de grupo O caso do Tankate é específico Você pode usar ele quando você prefere escalar em cima do tanque inimigo Tendo também um tanque na sua composição Então, o Tankate não tem dias bons no começo do jogo contra os tanques Porém, ele escala muito bem Além de que ele pode ser uma boa jogada ali para confundir o time inimigo no draft Porque ele também pode ser jogado como suporte Para ser jogado contra Alistar E até ser jogado contra alguns campeões do meio como suporte Como é o caso de Malzahar e Sider O Lisp perguntou Nesse meta de tanques tem algum campeão não tanque que esteja forte na top lane? O meta de tanque, ele está bem favorável para os campeões tanques Por conta da Mastery, que é a Mastery do Colossus Ela é bem forte a Mastery no meta atual E ela possivelmente deve sofrer alguns ajustes no decorrer do ano Porém, existem sim alguns campeões que conseguem fazer essa função De calterar esses tanques Como é o caso da própria Fiora Ela só tem dias ruins contra a Pop Porque é um campeão que consegue, em quase toda a fase do jogo Menos no final do jogo, canterar ela Porque ela tem uma lane phase forte, consegue aumentar bastante E também existe o caso do Jace Que tem uma lane phase bem forte contra os campeões tanques Porém, ele fica bem suscetível a gank Então, se você quiser pegar um campeão Que seja forte, que aplique pressão neles Você pode optar pelo Jace Para você ter uma fase de rodas forte Tentar levar a torre do cara primeiro Ou você pode optar pela Fiora Que pode escalar em cima dos campeões tanques E ser uma ótima pedida para investir e dividir Pergunta interessante do Showtime É um pouco com relação ao último campeonato que nós jogamos Por que o ban de Saindra no lado azul E a escolha por deixar estar ali a Open contra o Team e a CNB? Nós optamos por ban de Saindra naquele jogo Porque nós tínhamos uma prioridade maior para o Ezreal Então, para evitar que a gente tivesse a dúvida De pegar Saindra ou Ezreal Nós banimos a Saindra E garantimos o Ezreal como first pick Que é uma ótima pedida no meta atual contra os tanques Porque ele faz uma build de Espada do Redestruído Que é muito boa contra tanques E ele também tem uma habilidade muito grande O que impede um pouco que o tanque tenha o seu poderio de teamfight Em cima do AD Carry Como é o caso de Ashe Que tem um pouco de dificuldade em questão da movimentação E outros campeões Como é o caso do próprio Jin também Vamos lá Pergunta agora do Matheus Rocha Como difere as posições do AD Carry quando ele tem um suporte utility De quando tem um suporte tanque Tanto na lane quanto na TF Matheus, quando você tem um suporte utility Como é o caso de Karma Zyra E campeões desse estilo Você quer pressionar um pouco a rota Tentar levar a torre primeiro Uma coisa muito importante que as pessoas esquecem É que até os 5 minutos A torre do top tem a fortificação Então é um pouco mais difícil de se levar a torre do top Então uma boa pedida É tentar pressionar a rota de baixo Que é uma rota com muita ação desde os primeiros levels E tentar levar a torre do cara Com uma boa vantagem de push Ou simplesmente tentar ganhar aquele 2v2 Pra poder abrir uma posição em que você consiga irritar todo o inimigo Então, quando você estiver jogando o AD Carry E você tem um suporte utility Sua intenção seria pressionar o inimigo Pra tentar levar a torre dele primeiro Quando você está jogando com o suporte um pouco mais tanque Você possivelmente optou pra algo um pouco mais voltado pra teamfight Como é o caso do próprio Tankange ou do próprio Alistar O Alistar tem o papel de iniciador E o Tankange tem um papel um pouco mais de proteção Então, esses campeões tem uma pedida muito maior pra teamfight Do que pra fase de rotas em si Então o papel do AD Carry ali É ter uma lane phase um pouco mais segura E garantir que todo o seu poderio Toda a sua ação Seja presente nas teamfights Então pessoal, esse foi o top 5 perguntas da galera Eu tentei separar algumas perguntas interessantes Que contribuam pro final de ano de vocês aí na ranqueada Que vocês tenham um bom começo nas ranqueadas E até pro começo do ano que vem Muito obrigado a todos por estarem esse ano junto com a Pengame Não esqueça de curtir, compartilhar E se possível comentar no vídeo E vemos vocês nas próximas temporadas do top 5 Valeu, tamo junto Sejam bem-vindos a mais um top 5 No vídeo de hoje irei falar 5 dicas sobre Zack Dica número 1 Aproveite para gankar bastante no early game E se possa Abra a dê-me E se jamais healthcare E se um peda-me E se realmente nãoage